Quem é o bendito Ucas? Essa foi a pior, a melhor pergunta, a maior pergunta que teve ontem no vídeo de tier list que nós fizemos análise de uma tier list gringa que saiu no YouTube. Pra quem não sabe, Ucas é o Kong, tá? Ele tá aqui. E aqui nós estamos no site chinês, onde mostra os mais jogados no Challenger, no Mestre, no Diamante e no Bronze. Eu sempre gosto de analisar isto aqui para termos opinião, além da opinião pessoal dos YouTubers, o Dark Break, o Hells, ou ontem mesmo, na tier list do Challenge que a gente viu. Então aqui a gente tem mais fatos do que tá rolando na China, do que tá melhor lá. E sempre a gente faz uma média, tá? Entre o quanto o personagem ganha, o quanto ele é picado e o quanto ele é banido. Hoje vamos dar uma olhada na lenda do top, onde o Kong, o Ucas, tá aqui, tá? E na minha cabeça, eu sou o melhor. Mentira. Eu jurava que todo mundo já falava de Ucas também, não sei porquê. Então, mas ontem teve muito comentário disso. Ucas é o Ucom, gosto muito dele como top laner tanker. Mas vocês viram aqui que o enrate dele tá negativo, e quando tá negativo a gente nem dá uma olhada. Mas vamos fazer uma análise de top lane hoje aqui, de acordo com a China, quais são os 5 melhores. Vem comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo à evolução. Vamos que vamos então, time. Seguinte, como que funciona esse site aqui? Eu normalmente lembro de deixar na descrição o site, mas se eu não lembrar, vocês me cobram nos comentários. E aí eu vou lembrar na hora que eu tiver lá nos comentários e coloco. E como é que vai funcionar, guys? Aqui é o personagem, né? Pela fotinha, vocês já sabem, não precisa do nome. Aqui é a quantidade de vezes que ele ganhou o enrate dele. Aqui é a quantidade de vezes que ele foi picado. E aqui é a quantidade de vezes que ele foi banido. Como que a gente faz a média normalmente? Se o personagem é muito banido, ele tem ali uma característica diferenciada. Que é tipo assim, ele é chato nas partidas, ele incomoda. Então a galera tá se sentindo incomodada em jogar contra ele. E por isso tá banindo demais. Então, ganha pontos. Se o personagem é muito picado e pouco banido, também ganha pontos. Porque, cara, ele passa sempre, ele não é tão roubado pra ser banido. Ele passa sempre. Mas se ele passa, pica. Se ele passa, pica. Não tem jeito, entendeu? Então você vai ver que sempre que tá alto aqui também, é porque é muito importante esse personagem, o cara quer pegar ele muito. É legal colocar aqui que o ban, ele é geral, né? Não existe um ban de lane. O cara pode banir, por exemplo, o Orne Sup, né? Ele baniu do lado de lá, então a gente não sabe se o cara baniu no Sup, baniu no Top. Então, esse ban é geral. Então, tem que descontar um pouquinho essa quantidade de ban aqui na lane. Aqui é a quantidade de pique na lane. E o in-rate, nós não consideramos o in-rate negativo. Se for abaixo de 50%, a gente nem considera o personagem, que a gente quer os melhores aqui. E quanto mais acima for o in-rate, dependendo do ban e pique, é claro, porque a quantidade de ban e pique influencia no in-rate, melhor é. Mas esse in-rate é a terceira coisa que a gente olha pra fazer uma médiazinha e ver qual que é o melhor, beleza? E quando eu falei de link, eu lembrei de uma parada que eu queria pedir pra vocês, tá? Esse Instagram aqui, que é o da SBE, vai estar aí na descrição. Entra lá agora rapidinho, principalmente se você estiver no PC, só entra lá e depois você volta e dá um seguir lá pra mim. Eu preciso chegar a mil seguidores lá, porque assim que eu chegar a mil seguidores, eu quero fazer um sorteio de skins lá também pra crescer esse Instagram. A ideia dele é chegar a 3 mil seguidores, sacou? Assim que lançar o site. Pra quem não sabe, a SBE é a nossa academia de alta performance, né? Ela tem um braço de assistência de influenciadores também. E a gente trabalha com um projeto iDrift, que tá criando o site pra ele. E deve estar falando daqui dois meses. Então, meio que eu quero fazer propaganda desse Instagram pra chegar pra 3 mil seguidores na hora que lançar o site. É meio que uma estratégia de marketing, tá? Então, chegando a mil seguidores lá, eu já faço um sorteio lá no Instagram de skins aqui pra agradecer essa galera que seguiu, né? Esses outros 500 que vão seguir lá. Se você puder, dá uma seguida lá e vamos voltar pra tier list. Espero que o editor tenha feito uma transição de zuf bonitinha aí, né, velho? Aí, ó. Tá aqui, ó. Na barra minha de endereço aqui. Se vocês quiserem copiar, se eu esquecer. Mas eu vou postar aí. Só se você me lembrar no comentário. Então, levando em consideração que o banho e o in-rate sempre são os mais interessantes, e eu até gosto de puxar por in-rate, tá? Porque aqui a gente já vê os bans. A gente coloca aqui os maiores in-rates. Desculpa. Peak-rates. O in-rate aqui, ó. Pá. A gente vai colocar os maiores peak-rates primeiro pra analisar os maiores bans, os maiores peak-rates e depois a gente vai analisar os maiores in-rates, tá? E aí a gente faz a nossa lista. Até por isso que a gente se afaz por lane, porque demora um pouquinho. Isso aqui já começou me surpreendendo. Quando se trata de peak-rate, o mais picado no top é o Darius, cara. Darius é o personagem mais picado no top. E eu não jogo tanto com ele, nem jogo contra ele muito no Brasil, hein? Personagem híbrido, funciona muito bem, gosto bastante. Pouco banido. Você vê que ele não incomoda tanto, tá? A galera não vai focar em banir Darius. E também com in-rate negativo. Lembrando que é no elo mais alto, tá? É no high-challenger isso aqui. Não é high-el, não. High-el é aqui, ó. GM-challenger, tá? Aqui é high-challenger, tá? É o challenge top 100 lá. Então, já tomou a surpresa aqui, mas o Darius não conta, porque ele tá negativo e é a mesma coisa do Garen, tá? Os dois adversários aqui, né? Estão entrando um contra o outro na mesma faixa de peak-rate, na mesma faixa de ban-rate. E pode-se dizer que na mesma faixa de igualdade, né? Porque o que o Garen tem de ban a mais, o Darius tem de win-rate a mais nas partidas. Então, cara, se a gente fosse dar uma nota pros dois, os dois são nota 6 muito bem utilizado em jogos, tá? Agora, o terceiro me surpreende ainda mais. Você vê que o peak-rate dele é alto, o ban-rate é zero, ninguém importa com ele, só que o in-rate dele é bom, é positivo, tá? Ele ganha mais do que perde a longo prazo. Aqui, guys, uma informação que falta nesse site, que às vezes eu fico querendo saber, é a quantidade de partidas que foi analisada. Eu acredito que tenha pouquíssimas partidas de Nasus, tá? Pouquíssimas mesmo. Então, dessas partidas que apareceram Nasus aí, pra ele ganhar mais do que perder é bem de boa. Então, pode ser que seja isso. Mas, isso que me surpreende, eu vou te falar, é um personagem que eu gosto bastante, tá? Gosto muito mesmo. Mas é um personagem exatamente pra você ficar na sua ilha, não é pra você ficar descendo, não. Só vai brigar depois que você tiver uns três itens aí. A gente vai descer mais um pouquinho aqui pra dar uma analisada, onde a gente tem o Orne, que aí aparece lá no in-rate, a gente já viu. Temos a Camille, que aparece no in-rate, o Atrox, que aparece no in-rate, a Fiora, tanto negativa, que não vai aparecer no in-rate, né? Não, o Atrox também não vai, não. O Atrox tá com in-rate bem ruim, pra te falar a verdade. Tá com um ban-rate alto, um pick-rate alto. E o Jax? Então, eu gosto muito sempre de comparar Jax, Fiora e Camille, né? Você vê que eles estão sempre pertinhos aqui. O Jax tá com positivo, a Camille bem positiva. E a galera ainda pica mais a Camille do que o negócio. No 9 e 10, Sete e Renekton, negativo, positivo, ok. Bora ver o ban-rate aqui, o que que tá sendo mais banido. O Volibear sendo muito banido, mas igual eu te falei, os bans aqui, eles não são pré-setados pro top, né? O cara de lá baniu, então tá banindo no top e na jungle. E dá pra gente conferir isso, por exemplo, se eu clicar aqui na jungle, os bans estão os mesmos, tá vendo? 65.45. E aqui, 65.45. Já o pick-rate, você vê que é diferente. 1.84 e na jungle, o Voli tá sendo picado 4.79. Tá entendendo? Então, os bans são pra todo mundo. Não dá pra falar que ele tá sendo banido por causa do top. Mas quando ele passa, que é poucas vezes, você vê que ele é pouquíssimo picado, porque o Warne tem quase a mesma quantidade de ban dele, e é picado 10% das vezes, enquanto ele é 1. Entendeu? Então você vê uma comparação aqui, onde tipo, beleza, passou o Voli. Ah, e vale a pena jogar aquele top? Acho que não. Até porque também, muita gente pica ele na jungle, e você fica meio sem poder picar no top, né? E quando você pica ele, ele ainda perde. Ele ainda tá negativo. Você vê que o Voli não é realmente um top tier, top lane, né? Em compensação, você vê muito ban no Warne, que roda mais ou menos a maioria das vezes na top lane aqui, 10% das vezes, e tá com em rate gigantesco. Então não tem como a gente negar que o Warne é um monstro da top lane, né? Logo embaixo tem o Swain, que é banido em todas as lanes, tá? Massa com em rate negativo, com pick rate no top bem baixinho. O Atron com pick rate bom no top. A Camille com pick rate bom no top, dois bans bem altos, mas também híbridos, né? Mais o Atrox híbrido pela jungle do que a Camille, mas a Camille tudo bem. E o Ione, sempre muito banido, tá? O Ione, a galera não gosta de jogar contra ele, mas sempre com em rate negativo. Olha a Vayne top aqui, ó. A Vayne top aparecendo, hein, guys? Ó, ó, ó. Meu Deus, eu não vi o Yasu. Vocês não viram o Yasu? Engraçado do Yasu aqui, guys. É que o ban rate dele, 18% de ban rate, cara. Só que ele só perde, tadinha. E aí, por último, agora a gente faz os top 5, né? Que a gente vem aqui no win rate dele, do personagem, pra gente ver qual que é o melhor mesmo. E a gente já vê o Orn aqui com 59,59% de win rate, acima de todos os outros, né? No win rate aqui, sendo o melhor, o que mais ganha quando é picado, com 10% de pick rate não podendo ser maior, porque é banido 62% das vezes. Então, dificilmente você vai conseguir picar mais muitas vezes dele, né? E também sendo usado em outras linhas, depois a gente vai até olhar o Orn aqui no suporte, etc, etc. E com 62% de ban. Pra mim, de longe, top 1 é o Orn, não tem o que falar, tá? Tá mostrando aqui que ele tá bem eficiente, e essa eficiência aqui é tão grande, tão grande, que vai ser nerfado, tá? Tá muito acima. Você vai ver que o segundo lugar de eficiência, de vitória, é a Camille com 53. Já é acima da média, tá? A Riot gosta de manter uma média ali de 52, 51 no personagem, não acima disso. Então, a Camille já tá com eficiência acima da média, você vê que o pick rate dela também tá igual o do Orn, bem grande, e o ban rate dela tá começando a ficar grande também, porque tá chata de se enfrentar, ó. Então, você tá vendo aqui que nós temos dois personagens que em testes vão ser nerfados, mas se liga na diferença, né? É muita diferença isso aqui, cara. Então, comparado com aquela que ela tinha release de ontem, Orn, melhor top laner tank, Camille, melhor top laner split. Carry não, mas lá tava Carry, eu colocaria split, tá? Agora, o que tava na lista de ontem é que Singed, Singed era um top laner fraco, né? Um top laner que tava no B lá, no A, no A, não lembro. E você vê aqui que não é verdade, tá? 52% de win rate aqui, muito bom. Terceiro melhor win rate do top lane. Não é banido nunca, ninguém tá nem aí pra Singed, pode picar à vontade, tá? Se você quiser ser mono Singed, vai ser fácil. E é picado algumas vezes também, 1.70% das vezes, bem diferente, né? A cada 10 jogos, um que você vai ver Camille ou Orn, você vai ver um, o Singed aí, pode-se dizer assim. Então poucas pessoas jogam com ele, ele é bem específico, o jeito de jogar é diferente, mas funciona muito bem. Nem sei se dá pra gente considerar ele o terceiro melhor top laner, acho que não, tá? Igual eu te falei, o win rate não pode ser o que a gente considera aqui de melhor nota, já que, velho, tem até menos jogos de Singed, né? Talvez o nosso terceiro lugar seja o Swain, e eu ainda tenho minhas dúvidas, tá? Porque, pensa comigo, o ban rate dele tá alto, que é o que a gente consideraria aqui, em primeiro lugar, porque ele também é banido em outras lanes, principalmente no mid, a gente sabe disso. Então ele tem um pick rate de 2%, já o 7, que tá logo embaixo dele, tem um pick rate de 8%. Não é banido, ok? Então pode ser mais vezes picado, a gente entende isso, mas com o pick rate nessa altura aqui, e com o rate igual, pra mim o 7 fica em terceiro lugar, o que me surpreende bastante. Então a gente teria Orn em primeiro, Camille em segundo, e 7 em terceiro lugar. Agora o quarto lugar, hum, Nasus é uma opção absurda, viu? 11% de pick rate aqui, bem alto o pick rate do Nasus, com um ban rate de 1%, melhor do que do Shen, e melhor do que do 7. E a vitória é parecida aqui, com o do Shen, tá? Então, acho que quarto lugar, vou até dar uma olhada aqui embaixo também, o que a gente vai encontrar. Por exemplo, temos um Jace, que também chama bem a atenção, 5%, 2% de ban, mas o Nasus ainda é mais picado que o Jace. Temos o Atrox aqui, aí ó, aqui já ganha do Nasus. Tá vendo como não é tão importante o win rate? Porque esse 50.19 pra 50.68 não é tão diferencial, mas 11 pra 9 também não é tão diferencial. Agora, no ban rate, cara, o Atrox incomoda 38% mais do que o Nasus. E a principal lane do Atrox é o top. Esse aqui não é um ban que a gente tá focado, tipo assim, ah, é porque na mid lane ele é banido demais. Não. A principal lane do Atrox é o top, né? A segunda melhor lane dele é o Jungle. Então, aqui nós temos, ó, um bom candidato pra ser o quarto lugar no lugar do Nasus, né, velho? Temos o Jax logo embaixo, que é o último, que é positivo, todos os outros são negativos, então não vão entrar na lista, né? Estão perdendo mais do que ganhando. Entendo que isso aqui tem a ver com o jogador também, tá, guys? Mas a gente não pode colocar eles no top 5 se eles estão perdendo mais do que ganhando, né? Jax também é um campeão que tem essa briga aqui com o Nasus, tá? Pode-se dizer, ó. Ganha bastante das partidas, só que o ban dele é bem baixo, então não dá pra entrar. E claro, a gente não pode deixar de falar da Vayne, só que a Vayne é muito banida na lane de ADC, diferente do Atrox, né? E a vitória dela tá mais baixa e o pick rate dela é mais baixo no top. Cara, pra mim, o Atrox é o quarto lugar, tá? Nessa análise que a gente faz aqui. Então a gente tem Orn, Camille, Sete, Atrox e o quinto lugar tá entre a briga, o quinto e último, né? Tá entre a briga de Shen, Nasus, Vayne e Jax. Shen, Nasus, Vayne e Jax. Por status, por status, Nasus, tá? Seria o quinto melhor top lane, né? Mas por pessoa, opinião própria, Jax. Jax seria o melhor top lane por opinião própria, tá? Até porque eu peguei challenge no solo lá, no desafio de solo, que a gente fez todas as partidas no outro canal com o Jax, né? Sendo o meu main aí, jogando mais com ele. Então, gosto bastante e acho que ele faz muita diferença no jogo. Atrox tem que ser bom demais, eu não sou, tá? Acredito que muitas de vocês estão falando, não, Atrox com certeza, Atrox em quinto lugar. Só que por estatística, Nasus. Então, como é que ficaria a lista? Ixi, ainda tinha suenho, hein, cara? Pra brigar essa aí, nem tinha lembrado. Tinha suenho pra brigar, hein? Se vocês quiserem colocar o suenho nessa lista aí, pensa. Como que tá a Gwen, cara? A Gwen é mó boa no top. Tá aqui, ó. Nossa. Muito banida, né? Mas triste. Tá. Top 1, Ornzal. Top 2, Camille. Top 3, 7. Top 4, Atrox. Top 5, Nasus. Nasus, hein, Jax? Aí você me fala, Vane, me fala o que vocês acham. Mas, os top 3, a gente pode ter certeza aqui qual que são. Não tem como contestar esses top 3 aqui. Do Orn, da Camille e do 7, acredito eu, que estão bem acima da curva normal, tá? Principalmente o Orn e a Camille. Dois personagens que, se você joga top, foca nos dois. Dois estilos de jogo diferentes, você vai testar, aprender os dois estilos de jogo e vai ficar muito bom na top lane. É os dois que estão quebrados, então foque neles. Eu fico obrigado, até a próxima. Falou! Boa! 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 Boa!